Fala Colibril, beleza? Hoje o professor Heitor vai dar aula de Sociologia. Nós estamos aí com um super projeto pra vocês, que é a plataforma do Não Perca a Cabeça. E na plataforma decidimos, Montanho e eu, que eu ficaria com Sociologia e atualidades. Eu já trabalho atualidades aqui no canal, então hoje, como a gente não tinha ainda vídeos de Sociologia aqui no canal, eu vou começar fazendo a primeira aula de Sociologia pra vocês. Antes de continuar esse vídeo, inscreva-se no canal, curte o vídeo, que é muito bom. Eu sou o melhor professor de Sociologia, mais egocêntrico também. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba! Também siga as redes sociais, tanto do Não Perca a Cabeça, quanto do Professor Heitor. Pra o Instagram, nossa senhora, tá pop essa galera. Não, tô aqui não. Vamos começar hoje falando sobre a gênese da Sociologia. Sociologia, das ciências que vocês estudam na escola, é a mais nova delas. A Sociologia é a mais criançona, digamos assim, de todas as ciências. Ó, antes de tudo, pentelho nada. Enquanto a filosofia mais idosa, mais velha, que trouxe a matemática e todas as outras... Fade! Retro! Satana! A Sociologia mais jovem, mais jovem, nem tão jovem assim. A Sociologia, ela tem o seu início do século XIX, após as grandes mudanças que trouxeram a idade contemporânea. Aí vocês me perguntam... Que grandes mudanças, Necroni? Muitas mudanças haviam acontecido. Havia ocorrido, por exemplo, uma Revolução Científica, que tinha trazido outras formas de pensar o mundo. Principalmente a Revolução Copernicana, que colocou o heliocentrismo, o Sol no centro do Universo. Os planetas giram em torno do Sol. E antes, a Igreja defendia que a Terra era o centro do Universo. E isso daí trouxe um debate lascado no período. Já mais tarde, durante os questionamentos que colocavam em xeque o Antigo Regime, as monarquias, os reis, vai surgir a classe social burguesa que vai trazer revoluções. Revoluções que mudaram o mundo. A Revolução Industrial, as Revoluções Inglesas, a Revolução Francesa. Tudo isso vai trazer uma nova conjuntura para a sociedade. E é nessas conjunturas em que Conte vai fundar essa nova ciência que é a Sociologia. Conte é o fundador e no início ele chamava essa ciência de Física Social. Física Social porque ele queria usar um método quase que das exatas para a Sociologia. Ele queria usar um método científico muito aprofundado. Ele não queria ter uma ciência que fosse hipotética, que fugisse do método científico. Então inicialmente, o nome da Sociologia dado por Conte foi Física Social. Um pouco mais tarde, Sociologia de Socio, Sociedade e Logos Estudos. Estudos da Sociedade. Qual que é o papel da Sociologia? Fazer uma compreensão da sociedade e entender a dinâmica estática social. O que fica numa sociedade, o que permanece, o que permanece e o que muda numa sociedade. Inicialmente, essa era a ideia do Conte. Conte também vai ter uma importante contribuição nesse aspecto, fundando o positivismo. Que é uma linha que está ligada à filosofia e à sociologia que trabalha a ideia de que o método científico deve sempre ser valorizado. Depois, talvez o professor... Esqueci o nome. O professor Paulo Vitor vai trazer uma aula para vocês falando sobre o positivismo. Então vou entrar aqui nesse mérito hoje. Mas Conte, então, o fundo da Sociologia, que é uma ciência para debater essas ebulições sociais da Idade Contemporânea e essa ciência vai ganhando forma, tá? Professor Paulo... Outras ciências sociais surgem pós-sociologia, mas estão todas relacionadas a ela. Quais são as outras ciências sociais? A gente às vezes ouve falar, mas não faz relação. A ciência política, que estuda as relações de poder dentro da sociedade, é uma ciência social. A ciência econômica, então, economia, né? Muita gente fala, pô, economia é coisa de exatas ou de humanas, né? É de humanas e de exatas também, que tem que fazer conta. Mas é mais de humanas, porque ela é uma ciência social que estuda a conjuntura econômica da sociedade. E a antropologia, que estuda principalmente, né? Vem do antropo, estudar os homens. E ela faz um estudo mais aprofundado, principalmente, de grupos dentro da sociedade. Os grupos sociais divergentes que se formam e como esses grupos convivem com a sociedade. Você é diferente. Não se encaixa em nenhuma categoria. Eles não podem te controlar. Eles a chamam de divergente. Então, o antropólogo é o cara que tem o trabalho mais difícil da sociologia. Porque ele não pode, por exemplo, escrever olhando de fora alguma coisa. O antropólogo é aquele cara que entra no seu objeto de estudo. Então, se ele quer estudar uma tribo isolada, ele vai ter que ir lá. Vai ter que tentar se introduzir naquela tribo. Pra depois construir o seu objeto de estudo. O Conte, apesar de ser o pai da sociologia, o pai, ele não é considerado um dos grandes clássicos da sociologia. Por quê? Na rabeira do Conte, digamos assim, vão surgir três outros grandes nomes que vão ser os clássicos da sociologia. E nós falaremos sobre eles nas próximas aulas. Quem são esses três caras? Emily Durkheim. É o homem, tá? Apesar de Emily. A gente acha que é mulher. Eu gosto de transitar tanto no universo feminino quanto no universo masculino. Às vezes isso complica muito a cabeça das pessoas. Karl Marx. Vocês ouviram falar em Karl Marx? É mais polêmico que mamilos. E Max Weber. Max Weber. Eu tô pronunciando aqui, né? Tem gente que pronuncia Max Weber, Max... Mas Max Weber. Vamos tentar pronunciar o mais próximo possível da língua matéria. Então, sociologia nasce com o Conte. Tem aí um contexto do nascimento dela. A gênese da sociologia acontece no contexto dessas revoluções. E os três clássicos da sociologia a gente vai conhecendo durante as nossas... Gostaram? Tem dúvida? Pergunta aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Quem ainda não curtiu, curta. E é isso. Obrigado. Próxima aula falaremos mais de outros clássicos da sociologia. e aí E aí E aí